Música Fizemos Maria Fumaça Agora a gente vai fazer uma outra música O Coqueiro da Praia Maria Fumaça é da Cecília Cavalieri O Coqueiro da Praia também é dela Gente, aquela mulher estava inspirada quando escreveu aquilo, né? Então lá fomos nós Preste atenção A Maria Fumaça É de uma forma O Coqueiro da Praia já é outra história Vocês podem repetir isso? Bora? Juntos? Vou fazer isso com vocês Um e vai Agora a gente vai bater palma Continua, repete Repete isso Fizemos a música toda Batemos o quê? Batemos o ritmo da música Agora a gente vai começar nesse Olha, que legal, olha O Coqueiro da Praia Pode ao vento se corromar Pega o coqueiro da música O coqueiro da praia Pode ao vento se corromar Pode ao vento se curvar Vamos pensar no coqueiro Olha, olha o coqueiro Ele pode se curvar assim Ele pode se curvar assim Pega o coqueiro da música Pega o coco menina Não espera se quebrar Pega o coco menina Não espera se quebrar Vamos fazer de novo? Já sabemos a letra Já sabemos a letra A letra está no quadro Vocês olhem para a letra Olha O coqueiro da praia Pode ao vento se corromar Pega o coco menina Não espera se quebrar Pega o coco menina Não espera se quebrar Já aprendemos a primeira história Podemos cantar isso Qualquer dia desse Vamos aprender a segunda Olha, a letra dificílima O balanço das ondas Pode aos poucos Te embalar Né? Vai e volta Fecha os olhos menina Deixa a onda te levar Fecha os olhos menina Deixa a onda te levar Deixa a onda te levar Olha, vamos cantar A letra Vocês já sabem Está ali, ó Todo mundo olhando para a letra Então, vamos embora O balanço das ondas O balanço das ondas Pode aos poucos Te embalar Fecha os olhos menina Deixa a onda te levar Fecha os olhos Fecha os olhos menina Deixa a onda te levar Aprendemos? Aprendemos? Agora a gente pode fazer a música toda Será que a gente vai fazer a música toda agora? Vamos fazer só a primeira Então, vamos embora Bem bonito, para a gente acabar O coqueiro da praia Pode ao vento se covar Pega o coco menina Terra espera e se covar Pega o coco menina Espera se quebrar Pega o coco menina 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 Obrigado.